Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Interendo e hoje então, tá certo? Eu vou entrevistar a professora de português, tá bom? Eu assinei. Aliás, antes de entrevistar em si, eu quero te pedir desculpa, porque esse vídeo está saindo um pouco atrasado em si, tá bom? Era pra ele sair de manhã, tá bom? Então, me desculpa aí, pelo horário, tá bom? Bom, isso aqui é o professor de português, é graduado em letras, é especialista em língua portuguesa, com 15 anos de profissão em si e não para baixar com uma baixa experiência de correção aí de textos acadêmicos, tá bom? Bom, gente, a gente vai discutir nesse vídeo, tá bom? Perguntas envolvendo a pedagogia, o Rodrigo vai colocar assim Perguntas também literárias, né? Me compartilha lá pro finalzinho do vídeo, vai comentar nesse e algumas outras perguntas aqui envolvendo a educação em geral em si, tá bom? E para começar, tá bom? A primeira pergunta em si é qual a maior dificuldade que você encontra nos alunos dura de todos esses anos em si como professora de letra? Seja na interpretação, seja na dificuldade enquanto escrita mesmo, enfim. Bom, antes de responder a sua pergunta, Fernando, eu quero agradecer pelo convite. Espero corresponder às suas expectativas e quero dar um oi pra galera que está nos assistindo. Espero que vocês também gostem. Então, vamos lá. Qual a maior dificuldade que eu vejo enquanto professora de língua portuguesa? São, na verdade, várias. Desde a falta de interesse do próprio aluno, hoje em dia a juventude, eu acho que a juventude de ter acesso a tantas informações, facilidades que vocês, né, têm, eu também vou me incluir porque eu também acabo usufruindo dessas tecnologias, dessas informações, eu acho que a dificuldade de leitura, infelizmente, uma grande maioria dos alunos, né, dos estudantes, essa grande maioria, ela não sabe ler de fato como deveria ser o ato de leitura, entendeu? Então, e aí no momento em que eu, enquanto estudante, né, enquanto aluno, eu não sei ler, eu não consigo compreender o texto e aí eu não digo somente na área de língua portuguesa, galera. Eu falo com relação a qualquer outra disciplina, porque a leitura, ela é a base de tudo. Então, se eu consigo ler bem, subi o texto que eu consigo entender e aí se eu entendo, eu aprendo, certo? O conhecimento, ele, realmente, ele acontece. Então, assim, pessoalmente, eu vejo a dificuldade de leitura, desculpem, ela é muito grande. E aí isso vai além da leitura. Se eu não leio bem, se eu não sei ler, logicamente que eu também não vou conseguir me expressar bem, eu não vou conseguir escrever bem, certo? Então, assim, eu vejo hoje, infelizmente, alunos de ensino médio que necessariamente não deveriam estar no ensino médio. Não me pergunte o motivo, eu até poderia dizer alguns aqui, mas são inúmeros, né? Então, assim, é muito difícil você trabalhar, pegar um aluno de ensino médio que sequer sabe escrever uma frase com coerência, com coesão, certo? E, além de escrever, antes mesmo de escrever, eu deveria, não consegue sequer ler um aluno enunciado e entender esse enunciado. Então, eu acho que o maior gargalo da educação hoje, lógico que a gente não vai falar do desastre, não vou me reportar agora, aspectos estruturais, falta de material, não. Mas eu estou falando do ensino-aprendizagem mesmo. Então, primeiro ponto, só para fechar, há muitas vezes o próprio desinteresse do aluno enquanto ele ter consciência de que ele é o autor da sua história, certo? Querer aprender, porque eu sempre brinco com os meninos em sala de aula, eu acho que eu já devo ter feito isso em alguma aula, você pode ser o melhor professor do mundo, mas se o aluno não estiver predisposto a aprender, tem nada a ver adiantar. Aí eu sempre gosto, como exemplo, por exemplo, futebol, que é uma das nossas paixões nacionais, vai lá uma galerinha de meninos que gosta de futebol e tal e de repente a gente vai e chama um mestre da vida, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, para ministrar aulas de futebol, para ensinar a garotada a jogar futebol. Se o aluno, se aquele menino não quiser aprender a jogar, pode ser os melhores, ele não vai aprender, entendeu? E aí é onde a problemática acontece mais ainda, é onde o trabalho do professor fica mais árduo em virtude dessas situações, entendeu? Mas efetivamente, seguramente eu lhe digo que a leitura e a produção textual, e aí quando eu falo em texto, eu não falo somente o texto escrito, certo? Vamos deixar isso claro, isso dificulta o processo de ensino-aprendizagem, né? Porque a gente pega meninos no ensino médio, que eles são o resultado de uma base que eles não tiveram. Então se você não tem uma boa base, não tem como, é igual uma casa, se você não faz um alicerce legal, sólido, a casa vai cair. Mesma coisa a educação, se você não tem uma base educacional boa, você chega no ensino médio comigo muito abaixo daquilo que você deveria ter. Entendeu? Então assim, a falta de leitura, eu insisto em dizer isso, a falta de leitura, ela ainda, no meu ponto de vista, é o pior problema que a gente tem. Eu não vou nem entrar nas questões de disciplina, mas a questão de não saber ler, a maioria, infelizmente, uma grande parte, eu digo a você, não sabe ler. E assim, o que o hábito de leitura, ele pode acrescentar na vida do aluno, na aprendizagem? Certo, então, o hábito de leitura, só complementando a minha fala, é tudo, né? Por quê? Vamos só esclarecer uma coisinha, a galerinha que está do outro lado. O que é ler? Ler é quando eu, diante de qualquer enunciado, de qualquer discurso, seja ele verbal, ou seja, que tenha como base a palavra, seja ele não verbal, que tenha só imagens, por exemplo, qualquer coisa que eu tenha, qualquer informação que eu tenha acesso. Quando eu leio e eu compreendo aquilo, aí a leitura, de fato, ela aconteceu. No momento em que eu só codifico as palavras, ou seja, eu consigo ver que a palavra, por exemplo, rosa, ela é formada de quatro letras, o R, o O, o S e o A. No momento em que eu consigo unir essas palavras, eu sei que elas juntas formam a palavra rosa, necessariamente eu não vou estar lendo, eu vou estar somente codificando, reconhecendo, na verdade, o código linguístico, que nesse caso é a língua portuguesa, certo? Então, no momento em que eu faço isso, necessariamente eu não estou lendo. A leitura perpassa isso, a leitura vai além disso. A leitura, de fato, ela acontece quando, além de eu conseguir reconhecer essas letras, que foram unidas e que se formam a palavra, eu consigo compreender. Rosa é o quê? E aí, eu tenho uma visão mais ampla, eu não fico limitada à palavra, mas eu consigo relacionar essa palavra a várias outras coisas, inclusive do meu dia a dia. Certo, galera? Então, assim, saber ler, fazer uma boa leitura, ela é muito importante. Porque se você ler bem, se você realmente consegue passar para o outro, entender o que você leu, aí, de fato, a leitura aconteceu. E no momento em que isso acontece, você está apto a ler qualquer texto, a ouvir qualquer coisa, a assistir a qualquer coisa, compreender, aprender, como eu falei, o conhecimento ser gerado. Entendeu? E aí, quando isso acontece, todo o resto flui normalmente. Eu sempre gosto de brincar com os meninos que a língua portuguesa, a matemática, são as disciplinas que causam mais terror. Por outro lado, são aquelas que são a base para as outras disciplinas. Porque você não aprende matemática se você não souber ler. É, porque é interpretado também. Você não consegue aprender geografia, história, química, física, se você não souber ler. Então, resumindo, o ato da leitura aí é essencial para o aprendizado de qualquer nível e em qualquer área do conhecimento. Eu preciso ter essa noção de que no momento que eu leio, de fato, compreendendo aquilo que eu estou lendo, aí eu aprendo e não só decoro, que é outra coisa diferente também. E aí, no momento que eu aprendo, eu não esqueço. E aí, eu consigo fluir tranquilamente nas outras áreas também. Então, assim, e é o que a gente, enquanto professora de português, a gente ouve muito os colegas de outras áreas reclamarem. Fran, os meninos não estão conseguindo entender história, não conseguem ler. Lei não entende, geografia, a mesma coisa. Aí lá vai para sociologia. É sociologia, filosofia, filosofia, meu Deus. Né? Pensar, pensar. Então, assim, e aí é ler, por isso é ler e compreender o que está sendo lido. E aí, no momento que eu compreendo, eu interpreto, eu estabeleço relações lógicas, aí de fato a leitura, ela aconteceu. E aí isso vai para todas as outras áreas. Então, a leitura, ela é fundamental, é essencial. Não só para nos manter informados, né? Mas para gerar o conhecimento de fato. Exatamente. Bom, então, numa pergunta mais educacional, né? Como a senhora enxerga a escola do futuro? Então, Fernanda, a escola do futuro. Eu não diria, eu não diria a escola do futuro. Para mim, seria, ou melhor, é a escola do Brasil. Porque nós já temos mais de 500 anos de colonização, né? Que o Brasil foi descoberto, né? Que a gente, a gente olha, tem essa escola do futuro, né? Chega a plana. E nunca chega. Nós já estamos no século XXI. Já evoluímos em várias áreas. A medicina que eu vi, a ciência de uma forma geral. E a gente ainda vive pensando no futuro. Calma, galera. Não, que a gente não tem que se programar para o futuro. Lógico que a gente tem. Por exemplo, você que está cursando ensino médio, você está fazendo uma base, você está jogando as suas sementinhas e regando essas sementes, para que no futuro você acesse uma universidade, que é o que você quer, certo? Então, a gente pensa no futuro, sim. Mas eu acho que quando a gente fala em educação, quando a gente fala em escola, certo? A gente não tem que pensar mais no futuro. Eu não penso mais no futuro. Eu posso até estar com carinho de alguém aí do outro lado. Mas eu acredito na escola do presente. É de que tanto se falar no futuro, a juventude é o futuro do Brasil. Não, a juventude é o presente do Brasil. Certo? Eu parafraseando, até citando um filósofo sociólogo, estudioso chamado Teddy Garrohan, em francês, ele tem uma frase da qual eu gosto muito. Que é, nós construímos a realidade que nos constrói. Olha, nós construímos a realidade que nos constrói. Então, a gente precisa começar a fazer o hoje, para que lá na frente a gente colhe. Mas a gente não tem que esperar só lá na frente. A gente tem que fazer o agora acontecer. Então, a escola do futuro, para mim, não é a do futuro. É a do presente. Então, é uma escola com boa estrutura, com bom material humano. E aí eu digo, profissionais, não só os professores, porque não é só o professor que faz a escola, que faz o aluno acontecer. É o meredeiro, é o porteiro, é a moça da limpeza, é o coordenador, é o gestor. Então, assim, é todo um grupo, um conjunto de pessoas que, juntas, juntas essas pessoas, elas vão contribuir para o aprendizado do aluno. Então, é uma escola bem estruturada, é um material humano e qualificado. Vamos cifrar isso, né? Citar isso, qualificado. 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 Porque você também tem que pensar na qualificação do profissional que está na área de educação. Assim como as outras áreas também se preocupam. E, infelizmente, é uma realidade do nosso país, é notório isso, a gente vê, e a gente vive em si, enquanto professora, que a educação, ela não é vista de como, de fato, ela deveria ser. Pior ainda, ela não é tratada como deveria ser. Certo? Então, assim, para mim, a escola do futuro não é do futuro, é do agora, é a do presente, com boa estrutura, com bons profissionais, profissionais qualificados, com curso de aperfeiçoamento, com bons salários e não, porque não, lógico que se você trabalha bem, você tem que ganhar bem também, né? Com bom salário e investindo de forma adequada. Essa, para mim, é escola, porque não adianta você ter toda uma estrutura também e não ter bons profissionais. Então, eu acho que é um conjunto, entendeu? Então, essa escola não tem que ser para amanhã, não tem que ser para agora. É urgente que o Brasil acorde para a necessidade de melhorar de forma drástica a educação no Brasil. Bom, a outra pergunta em si é, mesmo com toda essa tecnologia de hoje em dia, né? Os jovens ainda cometem muitos erros gramaticais em si, seja na interpretação também. Então, como a senhora acha que a tecnologia deve, né? Ou se é aliada à educação? Vamos lá, tecnologia, para vocês, né? É internet, é o notebook, é o computador, é o smartphone, é o celular, que vocês adoram. É o WhatsApp, é o Instagram, é o YouTube, né? Só que, né, tecnologia, antes de adentrar na sua pergunta, né, da resposta sobre a que você perguntou, eu queria só esclarecer para a galera que está assistindo a gente, que tecnologia é um instrumento, é algo que é desenvolvido para sanar ou para suprir uma necessidade de um dado momento que o ser humano sufriu. Se a gente colocar lá na época dos primórdios, a invenção da roda, quando se criou a roda, a roda foi uma tecnologia, né? Quando eu estudava, e também não tem tanto tempo assim, hein, galera? Quando eu estudava, por exemplo, hoje, o que é que nós temos para a gente transmitir para vocês imagens, né, e tal? A gente tem o que? O data show, não é assim? Tem um data show. Na minha época, e quando eu saia, olha, eu já fazia faculdade, viu? Era retro projetor. Era um aparelhozinho assim, a gente botava uma folha que ela era impressa, uma folha transparente, parecendo um plásticozinho, entendeu? E a gente colocava, jogava uma luz e essa luz era repletida na parede, certo? Outra tecnologia da minha época, é a cópia. Não existia máquina de cheiros. A gente usava uma coisa chamada mimiógrafo. A gente tinha umas folhas que eram com carbono, escrevia ou datilografava. Eu sou da época da máquina de datilografia. Até hoje eu me lembro da primeira lição. A, S, D, F, G. Você se vira, L, K, J, K. Entendeu? E se errasse um ano passado, não passava. Dependia várias vezes. Se não me engano, eram dez vezes que a gente fazia. Não podia ter um erro sequer. E sem olhar. Entendeu? É. Então, assim, era essa folha que o professor ou escrevia ou datilografava, aquele que já tinha o curso de datilografia. E aí, essa mesma folha era passada nesse aparelhozinho no mimiógrafo e a cópia saía na folha de ofício normal. E aí, a gente era repassado para a gente fazer as atividades ou prova. Entendeu? Não tinha máquina de cheiros. Mas hoje, qual é a tecnologia que a gente tem? A gente tem a impressora, a gente tem a máquina de cheiros, a gente tem o datashow, a gente tem a lousa digital, a gente tem o próprio celular, a gente tem a internet, não é? Então, assim, que tudo isso, gente, é maravilhoso, facilita muito a vida da gente. Saber usar. Caramba, como é que isso pode ajudar na educação? Ajuda de forma considerável. Hoje, a gente que é professor, a gente, se a gente quiser passar um vídeo ou um filme sobre aquele assunto que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente tem como fazer isso. Antes, tinha loja, tinha videocassete, né? E era aquelas pintas assim maiores. Mas a dificuldade para se encontrar era muito mais difícil. Você vai na internet, baixa e está lá disponível para você. Diferente da minha época, certo? Então, a tecnologia eu vejo como um aliado. Eu vejo como um aliado. Ela veio também para facilitar o processo educacional. Inclusive, tem um autor, eu até escrevi um arquiteto, baseado nas obras dele, José Morano. Ele é um estudioso nessa área de TICs, que é a tecnologia da informação e da comunicação. E ele defende, assim, absurdamente o uso da tecnologia. Só que essa tecnologia tem que ser usada de forma consciente e pedagógica, certo? Também tem isso. Tem que ser usada de uma forma que realmente agregue, que realmente venha facilitar o aluno no seu processo de ensino e aprendizagem. Agora, o que é que acontece na maioria das vezes? Às vezes nós temos situações, sobretudo em escola particular, porque eu já fui em escola particular, infelizmente, as pessoas têm um certo preconceito, uma certa discriminação com relação ao uso. Inclusive, muitos pais, acreditem, muitos pais. Em que sentido, Fran? A outra pessoa está passando um vídeo, um filme, sala de aula, a outra pessoa está enrolando. Já acha que o fato de, acha que aula é só escrever no quadro ou ler um livro. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia vem para ajudar, a gente também sofre no momento que a gente usa, por conta de que muitas pessoas ainda não entendem o papel que essa tecnologia exerce dentro do processo de aprendizagem do aluno. Como ela pode contribuir de forma muito grande para que o aluno aprenda. Porque é fantástico. Imagine, eu estou aqui explicando um assunto, sei lá, pronto, a gente estava vendo figuras de linguagem, né? Então, a gente está lá estudando figuras de linguagem. Aí a gente lê, eu explico, tá, 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 e sempre tem alguns exemplos de um livro e tal. Aí, do nada, eu digo, galera, lembrei de uma música que tem tais figuras de linguagem. É fantástico você ter uma louça digital na sua sala, você na mesma hora vai olhar no Pai Google, pesquisa, entendeu? E já manda, já coloca para os meninos ouvirem. Gente, isso faz com que a aula fique muito mais grande na vida. E contribui para que o aluno ele aprenda melhor. Entendeu? Porque é assim, cada aluno ele aprende de um jeito diferente. E é uma das coisas que o professor também tem que saber administrar. Às vezes você explica de uma forma, uma aula com 30 alunos, por exemplo, 10 alunos entenderam daquela forma, 20 não entenderam. Então, você vai ter que explicar de uma outra forma diferente. Então, quanto mais formas você tiver para ensinar, para explicar um determinado assunto, muito melhor será. Porque aí você vai conseguir atingir todo mundo. Entendeu? A tecnologia, eu a vejo como uma aliada à educação. O que talvez atrapalhe, você falou aí, a questão das redes sociais, né? Como é que o jovem, o problema é a maneira como o aluno, como estudante, como jovem, usa isso. Entendeu? Porque o que é que acontece? Geralmente, a galera faz o que é que vocês fazem. Vocês adoram ficar no WhatsApp. Facebook, Instagram, não espia o que ele posta. Estamos de WhatsApp, meu Deus do céu. Eu tenho alguns alunos na minha lista, né? Porque eu passo parte de alguns grupos aqui da escola e de outras escolas que eu já trabalhei. E, às vezes, eu vou olhar os estados. E, gente, quando eu abro, tem lá um monte de coisa falsada. Eu desisto. Eu vejo muito. Desisto. As pessoas postam. Isso é uma decorrência, eu acredito, dessa vida louca que a gente vive. Mas aí, qual é o problema? Vocês usam, muitas vezes, essa tecnologia de forma errada. Vocês não usam, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Uma pesquisa satisfatória. Vocês não sabem o quanto vocês têm na mão de vocês. Vocês não sabem o que utilizar. Eu lembro que, na minha época, não sou uma mania sinal, viu? Mas eu lembro que, na minha época, para eu pesquisar qualquer coisa, eu tenho que ir a uma biblioteca, folhear os livros. É, eu tenho que procurar as referências. As referências para poder achar, no livro X, dual total, tem falando sobre o assunto que eu quero. Pegava dois, três autores e ia ler para poder entender, para poder fazer o trabalho, para apresentar. Hoje, gente, vocês têm isso num clique. Num clique. Mas vocês não sabem filtrar. Aí, o que é que vocês estão? Vocês clicam, nem lêem o que está. É, às vezes, pega logo pela primeira página, porque aparece, já vi muito. Capia, cola, imprime. Aí, depois, o professor pergunta, não, a professora está aí. Mas não foi, professor. E aí, uma ilusão, porque, na verdade, você não está aprendendo. Aí, é quando a tecnologia atrapalha. Outra coisa. Língua portuguesa. Existe uma coisa chamada interdependência. Eu lembro que eu fazia para cuidar quando surgiu esse tempo. Nesse neologismo. Que configura, justamente, essa nova linguagem que surgiu na época, né? A partir do advento da internet, a linguagem da internet é o que? O internetês. E esse internetês é algo muito rápido, muito estupendo. Eu lembro, eu sou da época do Messias. Ah, tem a época do Messias. Não tem a época do Messias, né? Vocês me conhecem, né? Eu sou da época do Messias. E aí, o que que acontecia? Eu lembro, como se fosse hoje, Que, tipo, você estava do outro lado aí. França, o que é lá? Você estava aí, botava BC. Eu respondia com todos os R, F, S, vírgulas. Tudo bonitinho. Eu ficava 300 anos digitando a resposta. E a pessoa lá, todo lado. Cadê você? Que demora é essa? O que foi que aconteceu? E eu lá, que estava... E para ela, aparecia lá. Vigitando. 300 anos depois eu mandava. Parágrafo, com ponto, com vírgula. Com todas as letras escritas. E aí, depois, eu disse. Meu Deus, eu estou sendo... Eu estou totalmente atrasada com relação a isso. E aí, o que aconteceu? Eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar. Eu comecei a usar o BC, o TB, né? Porque, senão, eu ficava para trás. As pessoas respondiam em segundos. Eu passava minutos para poder responder a uma pergunta. Entendeu? Mas aí, o que que acontece? O problema não é você usar o internet. O problema é você usá-lo em um outro ambiente que não seja a internet. Aí, nesse sentido, a tecnologia atrapalha. Atrapalha por quê? Não a tecnologia em si. Mas, como eu disse, a consciência do usuário a fazer uso dela. Porque eu tenho que ter vocês, nós temos que ter essa consciência, meus amores. Que, se eu estou em um ambiente virtual, se eu estou no bate-papo com amigos de forma informal, Eu vou fazer o BC, o TB, o P para, né? Mas, quando eu estou escrevendo isso em um outro ambiente, ou verbalizando isso em um outro ambiente, Eu preciso usar a regra da catarquia. Eu preciso usar o que nós chamamos de variedade padrão da língua portuguesa. Entendeu? E, assim, muitos jovens não conseguem fazer essa descrição. Entre aquilo que você pode usar na internet, lá no WhatsApp, por exemplo, E o que você não pode usar, por exemplo, em sala de aula. A mesmo que não seja solicitado pelo professor. Ah, escreve aí um texto dando o exemplo da linguagem internet. Tranquilo. Mas, aí, você vai, por exemplo, com a prova do Enem. Ah, não vai. Não tem nem nós. E, na prova do Enem, você vai escrever o VC ou o TB. Inadivissível. É, mas tem. Eu acho que está faltando, nós, como falantes da nossa língua, que é a portuguesa, Temos essa consciência, viu, galera? Fiquem ligados nisso, ó. Vocês precisam ter essa consciência de que a língua portuguesa Não é o mal da história. Bicho de sete capés. Não é o bicho de sete capés. Vocês precisam ter essa consciência de que, Assim como vocês têm uma determinada roupa, Um determinado tipo de traje, Para ir em determinados locais, Você vai para necessariamente de quê? De roupa de banho, de biquíni, de sunguinha, né? Não, de maior. Tudo bem. Ninguém vai a um floro de biquíni. Não é verdade? Se eu lhe chamasse para ir à praia, Você iria de quê? De calçadinho? Não. Não vai a um floro de biquíni. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência De que a língua portuguesa, ela faz parte da gente. Ela não é distante de cada um. Ela é essência nossa. Entendeu? Porque o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, É que toda uma população brasileira, Em vários níveis, Aí eu vou falar, Em sala de aula, adolescentes, Vocês acham que é um saco a língua portuguesa? Porque você faz, Aí nós vai para a praia, Você se comunicou, Você passou a informação, E a pessoa entendeu, Ouve comunicação. E necessariamente você não usou o mercado no nível padrão da língua. Mas se vocês estiverem em outro ambiente, Você tem que dizer o quê? Nós vamos à praia. Então você tem que seguir a norma do padrão. E é isso que a gente precisa se conscientizar. Porque no momento que a gente se desarmar, A coisa vai acontecer com mais naturalidade. Ele aqui fala demais, né? Eu me empapro. Não, não é a discussão. É com isso, né? Esse papo. Mas, assim, Então também nesse meio educacional, Educação toda, Como a senhora acha que o governo deve investir na educação? Já que a senhora está falando de investimento e tal. Então, Fernando, Eu acredito que eles, Se eles investissem, Simplesmente com honestidade e responsabilidade, Seria totalmente diferente do que é. Eu acho que está faltando para a educação, Com relação ao investimento do governo, É ele investir de forma honesta. E isso não é impossível, minha gente. Porque nós temos exemplos, No mundo afora e no Brasil, De que quando você investe dinheiro público De forma honesta e correta, A coisa, ela acontece. A saúde vai ter qualidade, A segurança vai ter qualidade, A educação vai ter qualidade, Entendeu? Mas no momento em que, Eu, enquanto gestora de uma cidade, De um país, Ou de um estado, Eu não represento de forma correta Toda uma população, E eu não administro esse dinheiro De forma honesta, Que estava chamada corrupção, Que é um mal que existe ainda, No nosso país, No Brasil, meu Deus do céu, Desde a época de Cabral, A gente foi estudar, Não é historiadora, Se teve algum professor de história, Aí do outro lado, Assistindo a gente. Então, assim, A corrupção, Ela é uma praga no nosso país. Por isso que eu disse, Como é que o governo tem que investir, De forma honesta. Eu acho que a honestidade, Tem que ser, A carta de entrada, De qualquer governadinho, De qualquer presidente, De qualquer prefeito. Então, assim, No momento em que, Quem está à frente, Quem está nos representando, Investir de forma honesta, Então, tudo mais, Porque, Qualquer país, Minha gente, De primeiro mundo, Só é país de primeiro mundo, Porque investiu bem, Na educação que ele tem. E no Brasil, Infelizmente, Isso está muito distante, De acontecer. Infelizmente mesmo. E o pior, Que quem está lá, Nos apresentando, Tem culpa, Tem. Mas nós, Enquanto também cidadão, A gente também tem. Porque fomos nós, Que o colocamos, Claro. Não é verdade? E às vezes, A gente tem essa mania. A gente pode achar, A culpa no outro. Exatamente. A gente tem muito essa coisa, De dizer assim, Ah, mas o político tal, Ele é corrupto. Olha para você, Será que nós, Não somos corruptos, Também? Como por a fila, Lá do banco, Quando o estacionamento, Lá é por deficiente, Para o idoso, Você coloca o seu carro, Num lugar. Quando você está no supermercado, E tem um coleguinha, Tô lá na frente, Aí, Dá um tag para mim. Até na fila, Do mundo mesmo. Até na fila, Da merenda, Né, Então? Entendeu? Então assim, As pessoas acham que, Quem é mais ladrão? Quem roubou um real, Do Fernando ou quem roubou um milhão da educação? Os dois são ladrão. Só que as consequências, São maiores. O efeito que isso está, É maior. Em uma situação ou em outra. Mas ambos são ladrões. Não existe ladrão menor, E ladrão maior. Existe ladrão. É, é a corrupção do meu querido. Não existe uma pessoa meio grávida, Existe uma pessoa grávida. Acabou a história, né? Então assim, Nós precisamos ter essa consciência. De que a gente cobra do outro, Mas a gente também tem que ser o exemplo. E começamos a aprender, A escolher melhor os nossos apresentantes. Eu vi na última eleição, Dei uma melhorada, Sobretudo aqui no estado de Sergipe. Não em tudo, Infelizmente. Mas, Eu acredito que, A coisa vai começar a melhorar um pouquinho. Entendeu? Mas é, Resumindo é isso. De forma honesta, Eu acho que se o investimento ocorrer, De forma honesta, Tudo mais vai acontecer. Bom, Uma das coisas mais interessantes, Que eu gosto na aula da senhora, É que existe o contexto, A senhora gosta muito de contextualizar a obra, Uma autor, Um assunto mesmo, Então, Qual a importância do contexto em si, Então, O contexto, Fernando, Ele é primordial para o entendimento do texto. Do texto. Do texto. Entendeu? Porque, Porque, Por exemplo, Vamos lá para a literatura, Porque eu sei que você adora literatura, Né? Toda obra literária, Ela foi produzida, Dentro de um contexto social, Político, Histórico, Então, Temporal, Temporal, Não é isso? Então, O contexto, Ele é fundamental, E quando eu falo também em contexto, Eu vou lembrar também de conhecimento de mundo, Porque o contexto só vai ter sentido para você, Se você tiver conhecimento de mundo. Aquela questão da intertextualidade. Exatamente. Entendeu? Não, No caso, A intertextualidade, Intertextualidade, É as semelhanças entre uma obra e outra, Né? É como, Por exemplo, Tem uma que eu adoro, Eu adoro, Que todo mundo com certeza já viu, Que as pessoas talvez nem que saibam, Mas tinha uma propaganda da Bombril, Não tem Bombril, Aquela esponja, Isso, Não tinha aquele cara, Magrinho, Que é careca, Que fazia vestido de Monalisa, Então, É, Eu tenho Monalisa de David, Né? Isso? A obra pintura, Né? Que, Ocorreu o que? Uma intertextualidade, Com relação à propaganda do Bombril, Certo? O contexto, O conhecimento de mundo, Vai um pouquinho além, Né? E na verdade, Você entende essa intertextualidade, Por conta do seu, Contexto, E do seu conhecimento de mundo, Porque se você não tivesse tido acesso lá, A obra Monalisa, Você olhar para aquela propaganda, E às vezes fica a dor, De vestido de mulher com cabelo, Assim, assado, Tá engraçado, Mas no momento em que você tem esse conhecimento de mundo, Você consegue estabelecer essa relação, Aí a compreensão acontece, Entendeu? Então, O contexto, Ele é muito importante, Sobretudo em língua portuguesa, Em todos os sentidos, Nós temos uma coisa de língua portuguesa, Que com certeza, Vocês aí, Devem saber, Que a linguagem figurada, Ou seja, O sentido conotativo, O sentido denotativo, Né? Então, Contexto é muito importante em língua portuguesa, Porque é, Depender do contexto, Você tem que entender a obra, Uma palavra, Uma frase, Uma informação, Uma obra, Vai passar uma informação ou outra, Né? Aí vamos lá, Um exemplo assim, Bem simples, Simples, Simples mesmo, É, Uma palavrinha, Deixa eu pensar aqui rapidinho, Manga, Manga, A manga estava doce, Aí já é, A manga estava doce, Contexto 1, Aí eu disse, Depois, A manga da blusa está rasgada, Contexto 1, Contexto 1, As duas mangas, São a mesma coisa? Não, É sentido diferente, Porque elas foram inseridas, Em contextos, Diferentes, Quando eu falei na primeira frase, Eu me referi a fruta, Manga, Na outra eu me referi a parte, Do vestuário, É a questão policênica, Isso eu estou dando um exemplo, Isso eu estou dando um exemplo, Muito simplórico, Certo? Muito simplórico, E aí se a gente for para as obras, Textos, Músicas, Obra literária, Entendeu? Você só vai entender, Ah, o quinhentismo na literatura, O que foi o quinhentismo? Né? Que período, Que período, Lá no início da colonização, Né? Quando o Peru vai, Por exemplo, Foi um dos primeiros inscritos, Que nós tivemos, Né? Quando ele vai, E escreve, Para Portugal, Descrevendo, O que acontecia, Em solo brasileiro, Né? Então, Quando eu vou ler, Uma obra, De Peru vai, Lá no quinhentismo, Eu tenho que entender o que foi o quinhentismo, Eu tenho que ter um contexto, Sobre essa época, Né? Você lembra da aula que a gente deu, Sobre aquelas músicas, A Jesus Dandara, Amélia, Não foi? Amélia, Apresentou para a gente, Uma letra de música, Que descreveu uma mulher, De uma forma, Dandara, De outra, E as duas somas, Que foram apresentadas, Elas seguiram, Ou respeitaram, Ou se basearam, Em um contexto, Diferentes, Então, Eu tenho lá, Amélia, Que foi vista, Por mar e o lago, Daquele jeito, Lá na década de 40, E eu tenho Dandara, Anos 2000, Que foi vista, De outro jeito, Dandara, Mulher livre, Independente, Dona do seu, Livre, A repente, Exatamente, Dona da sua vontade, Faz aquilo que ela, Quer, Entendeu? A mulher do agora, Independente, Entendeu? Então, Assim, Por que que o autor, De Dandara, Escreveu, Sobre a mulher, Daquela forma? Porque foi, Em virtude do contexto, No qual o Itávio, Inseriu, A mesma coisa, Mário Lago, Entendeu? Então, O contexto, Ele é fundamental, Para que a gente entenda, A obra, E tudo que a gente lê, Certo? Deixa eu dizer outra coisa, Recentemente, Eu passei para vocês, Um vídeo, E aí galera, Se vocês quiserem assistir, Assalto a língua portuguesa, Eu posiciono aqui, Lá embaixo, Né? Dos melhores do mundo, Que, Você vê ali, Que é uma brincadeira, Que eles fazem, Com o uso, Da língua, Do nível padrão, Não é? Super engraçada, Certo? Mas, Que, Além dessa questão, De se respeitar, A língua portuguesa, Da importância, Que tem o nível padrão, Ele faz, A abordagem, Em outros temas, Um deles, Quando fala lá, Ligue para o presidente Lula, Né? Aí, O que foi que aconteceu? Você é louco? Você quer que muitas pessoas, Não, Aqui, Então, Se as pessoas, Não sabiam, Quem era Lula, Quem é Lula, Quem foi Lula, E a origem de Lula, Não iam, Não entender, Entender, É, Muita gente não, Não entendeu Lula, Aí, Citaram a PSDB, Caraca, O que é PSDB, Se a pessoa, Nem sabe o que é o PSDB, Não vai entender, Não é verdade, Então, Assim, O contexto, Ele é, Fundamental, Certo? Essa pergunta, Vai ser muito legal, Aí, Para você, Que tem alguma dificuldade, De interpretação, Né? Bom, As dicas, Que a senhora tapa, Para quem está tendo, Várias dificuldades, De interpretação mesmo, Pode ser bem breve, Então, Primeira dica, Que eu dou, Gente, Dica da frente, Dica da frente, Veja bem, Nem todos entendem, E assimilam, Da mesma forma, Certo? Eu vou começar uma coisa, Para vocês, Eu nunca, Na época que eu estudava, Raramente, Eu conseguia ler um texto, De primeira, Entender esse texto, E outra, E ainda tinha outra, Que coisa de gente doida, Eu precisava ler, Em voz alta, Para poder entender, Hoje não, Hoje eu pego um livro, Qualquer coisa, Eu leio em silêncio, E a informação, Ela fica, Tranquilha na minha cabeça, Mas antes da sua idade, Eu só aprendi, A sua leitura em voz alta, Certo? Primeiro, Para interpretar texto, Não é isso? Gente, Leia uma vez, De uma forma geral, O texto, Para você conhecer, A visão geral, Do texto, Depois você vai ler, Observando, Parágrafo, Qual o parágrafo, Observando, O primeiro parágrafo, Ele falou sobre o que? Lógico, Sempre relacionando ao título, Do que você, Sobre o que você está lendo, Né? Você tem lá, Um título, Falando, Por exemplo, Sobre a revolução procesa, Né? Um assunto que todo mundo, Um dia vai estudar, Quem não estudou, Vai estudar, Aí você lê, A informação que foi dada, No primeiro parágrafo, Você leu tudo, É só um texto, Não são capítulos, Não, Coisa pequena, Então, Lê no geral, Certo? Depois você vai fazer o que? Você vai ler, Por parágrafo, E vai entender, O que está sendo dito, Naquele parágrafo, Feito isso, Você vai para o próximo, E vai estabelecer o seguinte, O que você está lendo, No segundo, Com certeza, Está relacionado, Ao que você já leu, No com o primeiro, Então, É isso que vocês precisam, Começar a fazer, A ter, Uma visão geral, Primeiro do texto, E depois, Ir lá olhando, Per parte, Por parte, Li o parágrafo, Entendiu o que está aqui, Passa para o próximo, E volta para quê? Olha realmente, Ele mencionou isso, No primeiro, Retomou no segundo, Que reforçou, O que ele já tinha, Dito, Isso é, Importante isso, E aí, Quando a gente faz isso, A gente observa duas coisas, Palavra-chave, Ideia-chave, O que é uma palavra-chave, De um parágrafo, De um texto, É aquela palavra, Com certeza, Ela vai estar sendo mais repetida, Porque ela está, Diretamente ligada, Ao assunto, Sobre o qual, O texto está falando, Então, Se eu consigo, Identificar a palavra-chave, E eu consigo, Identificar a ideia-chave, Eu entendo o texto, E aí, Isso contribui para quê? Quando você tem lá, Uma sequência de questões, Sobre aquele texto, Você não vai precisar, Ler uma questão, Ler o texto de novo, Para poder responder, Ler a segunda, Não, E aí, Você perde muito tempo, Quando você faz isso, Por isso que eu disse, Leia uma vez, Primeiro, De uma forma geral, Sem sofrimento, Depois vai, Ler parágrafo por parágrafo, Procurando verificar, A palavra-chave, Ou seja, A palavra mais importante, Do texto, Ou as palavras mais importantes, Certo? E a ideia de cada parágrafo, Que é a ideia chave, Parágrafo por parágrafo, No momento que você faz isso, Aí você entende o texto, E aí, Você vai lá, Para as questões, E, Você bateu o olho, Isso aqui, Não vai precisar lá, Tá? Porque aí, O que que acontece? A pessoa não lê o texto, Lê a primeira questão, Aí lê o texto, Aí responde a primeira questão, Imagine se tivéssemos, Dez questões, Sobre esse mesmo texto, Você teria que ler o texto, Pelo menos, Dez vezes, Para responder cada questão, Isso vai ser sanado, Se você conseguir, Entender o texto, Então, No momento que você consegue entender, Aí você vai lá, E responde diretamente, Geralmente, A gente vai voltar lá, Se for uma questão do tipo, É, Ele pega lá, Um trecho do texto, E diz, A palavra destacada, Refere-se, A, No texto, Aí, Necessariamente, Você não vai gravar, Ler, A palavra, A palavra, Você pode lá, Ir naquele trecho, De onde foi tirado, E reler, E reler, Para poder, Ver a que outra palavra, Que está se referindo, Tudo bem, Certo? Mas, Via de regra, Eu aconselho a vocês, A fazerem isso, Até três vezes, Não é pecado, Você ler, E se você, Pessoalmente, Você é fã, Eu só consigo, Entender o texto, Quando eu leio cinco vezes, Meu amor, Leia dez, Contanto que você entenda, E esqueça, Que o outro, Vai pensar de você, Porque você vai começar, Lendo dez vezes, Para entender, Depois você vai baixar, Para nove, Para oito, Daqui a pouco, Você vai chegar em duas vezes, E está tranquilo, Então, Lê no geral, Lê o parágrafo, E estabelecendo, Essas relações, Entre o que você, Lê no primeiro, Com o segundo, Com o terceiro, Até o final do texto, Com certeza, Você vai conseguir, Entender o texto melhor, E aí, Conseguir, Para as questões, De forma, Bem para ti, Certo? Uma pergunta, Mais pedagógica, Acredito eu, Ou educacional, A senhora define aí, É, Se há uma diferença, De ser aluno, E estudante, Se há, Qual é? A gente teria, Existe sim, Diferença, Entre aluno, E estudante, Certo? Qual é essa diferença? Alguém, O pessoal deve estar, Diz assim, Fique com você, Essa professora está doida, É, Muita pessoa não sabe, Até a pergunta, Aluno e estudante, São diferenças, Aluno, É qualquer indivíduo, Que está em sala, De aula, Que está matriculado, No que quer que seja, Frequenta as aulas, Estudante, É aquele que, Estudante, Deixa eu lembrar, Não vai estudar, Estudante é quem? Estuda, E para eu, Ser estudante, Necessariamente, Eu não preciso, Estar matriculada, Em algum lugar, Né? Eu, Por exemplo, Eu sou estudante, Mas não estou, Matriculada, Em nenhum curso, Em nenhuma instituição, De ensino, Certo gente? Então, Resumindo, Aluno, É todo indivíduo, Que está em sala, De aula, Estudante, É aquele que, De fato, Estuda, Ou em sala, De aula, Ou não, Por isso, Que muitas vezes, As pessoas, As amigas, Mas, Fulano, Não perdia, Uma aula, De português, Que reprovou, Estudava, Não estudava, Ele só era, Aluno, Em contrapartida, Tem a outra, Outra situação, Rapaz, Fulano, Perde tanta aula, De matemática, Mas o donato, Só tira nota boa, Passou dinheiro direto, Por que? Ele não se limitou, A ser aluno, Perdão, Ele foi o que? Estudante, Então, Ele foi estudante, Na casa dele, Na casa do colega, No quarto dele, Ele parou, Em algum momento, E de fato, Estudou, Aprendeu o assunto, Compreendeu aquilo, Que ele estava, Recebendo em sala de aula, Então assim, Aluno é uma coisa, Estudante é outra, Certo galera? Ficou para, E aí vocês? Vocês são alunos, Ou são estudantes? Ou assina um pouquinho? Fica a pergunta, Fica a pergunta, E depois botar os comentários, Ficando saber, Bom, Essa pergunta, Se você até, Até interessante, Porque eu acho que, A senhora, Com professora de português, De literatura também, Não é? Já deve ter, Uma associação do que é, Mas eu acredito, Que vai ser importante, Associar também, O que é literatura? O que é literatura? Para mim, Pessoalmente, Literatura, Gente, É simplesmente, É a arte pela palavra, Entendeu? É quando você consegue, Cantar, De tal forma, Usando, O nosso código, Que é a língua, O português, Ou a inglesa, Seja lá, Escreveu, É literatura, É porque assim, Quando você fala em literatura, Você fala em obra literária, Né? Porque a gente tem que, Lembrar disso, Assim, Eu tenho a literatura médica, E aí? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado, Uma coisa da história da redação, Ah, Eu vou fazer uma redação, Gente, Redação é um texto, Agora você tem que saber assim, A redação do Enem, Qual é a redação do Enem? É o texto dissertativo, Argumentativo, Eu tenho que ter a consciência, Qual é a tipologia textual, Que é solicitada, Entendeu? E aí, Quando eu falo, Literatura, Que eu sei a perspectiva, Que você está falando, Não é a literatura médica, A literatura da informática, Não, Você quer a literatura, A obra literária, Né? Lá o romantismo, Naturalismo, Realismo, Carnasianismo, Simbolismo, Não é? Então, Ali é a produção artística, Por isso que eu disse, Que é a arte da palavra, Ou pela palavra, E é o que tem de mais fantástico, Na literatura, Porque você consegue, Perceber, Que houve uma preocupação, Na seleção, De tudo que está sendo passado, Todo texto, Tem uma intencionalidade, Mas na literatura, Essa intencionalidade, Ela é, Eu vou dizer que, Sombreada, Por uma beleza, Que é íntima, Por um encantamento, Por uma poética, É, E é quando a gente está com poesia, Dentro da literatura, Então, É a gente viaja mesmo, Não é? Então assim, Eu vejo, A literatura, E resumiria isso, A expressão artística, Da palavra, O seu mais profundo, Ser, E a última pergunta, Aliás, A última não, Porque ainda tem, Algumas, Algumas, Aqui no final, Mas enfim, Qual a importância, De todos vocês, Tudo? Eu acredito, Sinceramente, Que, É, Significativa, Eu vejo o trabalho, Que você e todos os outros fazem, Muito importante, Por que, E o que é mais legal, Nesse trabalho, Que vocês fazem, É diferente, Quando, Um professor diz, O nome dele é José, De minha gente, De onde eu tragar, É José Fernando, José, Lê a obra, Capitã de Areia, Que a gente vai fazer, Uma prova em cima dele, Tem que rezar aqui no canal, Não é? Aí o aluno, Assim, Essa professora, E aí, Outra coisa que o aluno faz, Professora, É muito grosso, Livro, Já perdeu, Eu entendo, Quando passam a obra, Meu Deus, A primeira preocupação, É, Se a, A obra é grande, Ou não, Não é isso? Tem muita folha, Ou não, Se passar, De 50, Minha Nossa Senhora, Apareceu, Né? Nossa Senhora, Que tá aqui comigo, Né? Então, É, E quando você, Jovem, Lógico, Nem todos, No booktubers, São jovens, Né? Mas, Quando a gente tem, Nessa área, O jovem, A exemplo, Você, É, Falando de forma direta, Para outros jovens, Eles não recebem da mesma forma, Que o pai, A mãe, Ou o professor, Na sala de aula, Fala, Ele, Com certeza, Muitos devem parar, E dizer assim, O cara, Vou usar a linguagem, Aí, O galera, O cara, Massa, Vai, Caraca, Fernanda, Novo, Ele tá pedindo pela lei, Não é só a onda, A onda lá da professora, Não, Então, Eu acredito, Que facilita o nosso trabalho, Porque vocês contribuem, Para que o jovem, Ele, Traga pra ele, Essa identidade, De que ele também pode ler, De que não é algo, Distante, Real, Da realidade dele, Que ele, Vai ter acesso, Ele sabe que, Ah, A sua irmã, Ele joga como eu, Ele lê, Muito, E ele gosta disso, Então, Vamos lá, Vamos, Vamos, Vamos permitir, E aí, Com certeza, Muitos jovens, Começaram a ler, A partir de trabalhos, Como o seu, Ou terem visto, Na internet, Vídeos, Resenhas, Que são ótimas, Diga-se de passagem, E eu digo assim, Porque eu tô aqui no seu canal, Não, Eu já lhe disse isso, É, Eu vejo, Que você aborda, Você consegue ler um livro, Interpretar, Compreender, O que aquela obra, Tá passando, Contextualizar, É a questão do contexto, Tá vendo, Como é importante o contexto, Você não fica só com a leitura, Você, Lê uma obra de x autor, E você vai precisar lá, Na época que ele leu, Perdão, Na época que ele escreveu, O que tava acontecendo no mundo, E aí você, Estabelece essa relação, E isso é maravilhoso, Eu já tive alunos de graduação, De pós-graduação, Que não conseguiam fazer isso, Entendeu? E aí você, Que está no primeiro ano, Do ensino médio, Você consegue, Então, A galera que tá aí, Do outro lado, Qualquer um de vocês, Vocês podem fazer a mesma, Coisa, Então, Eu acho assim, Se eu for pra continuar falando, Eu ficaria com o resto do dia, Eu acho importantíssimo, Fernando, Porque, Principalmente, É uma sacada muito massa, Essa que você teve, Entendeu? Porque, Vai facilitar, Como se você já está facilitando, Com que o jovem, Entenda que, É natural ler, É todo mundo ler, É só enxergar o livro, Como objeto, É sempre isso, Não, E o mais importante, É, Talvez não mais importante, Mas eu queria assim, Destacar, Quando a gente fala em ler, Né, Muitos, Ficam assim, Um pouco, Como é que eu posso dizer, Resistentes, Em, Aderir ao hábito da leitura, Mas eles, Muitas vezes, Não tem uma consciência, Aí vocês vão fazer isso, A professora é doida, Vocês leem o tempo todo, O tempo todo, Vocês leem, Vocês leem, A expressão facial, Do melhor amigo, Que vocês tem, Vocês leem a expressão facial, Do namorador, Da namorada, O WhatsApp, Entendeu? Vocês leem no WhatsApp, Tem muita mensagem, Por sinal, Entendeu? O que vocês, Ainda não tem, De repente, É ler, Obras, Mais contextualizadas, Obras mais complexas, De ver, É ler livros, Sobre assunto, E aí, Qual é a dica que eu posso dar a vocês, O que eu posso dizer a vocês, Comecem a ler, Algo pequeno, Comecem por um culto, Por uma crônica, Uma coisa leve, Por uma coisa, Pega uma, Pega uma, Na internet tem um manto, Pega uma crônica, Que é uma narrativa, Extremamente curta, Fábulas, Fábulas, Que além de ser culta, Né, Que ser maravilhosa, Ainda não se ensina muita coisa, Porque é moral, Porque é moral da história, Né, Então assim, Aí depois você vai aumentando, Vai aumentando, E no momento que você, É, Você mergulha no universo da leitura, Literalmente, Minha gente, A gente viaja, Você sai do lugar, Olha, Tem livros que a gente, Começa a ler, E que, Lê uma página, Duas, Três, Tá, 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 Porque você acaba se abitulando, Então assim, Eu só tenho que tirar o chapéu, Pra eu trabalhar com você, Aí eu sou de outros, Que vocês fazem, Porque é extremamente, Isso nos ajuda muito, Né, Fora que ajuda até a galerinha lá, Às vezes tem um trabalho na faculdade, Ou lugar na escola, Né, Pra fazer, E aí, Assiste a um vídeo que você fez, Sobre aquela obra que de repente, Ele tava precisando, Né, Com certeza a galera deve entrar em contato com você, Pedindo ajuda, Né, Então, Eu acho primordial, Não parem, Por favor, Todos vocês, Continuem, Bom, Entrando também, Nessa parte de favoritizência, Sobre literatura, Eu queria saber, Os ídolos que fizeram parte, O que marcaram, Sua infância, Adorecer, Vida adulta, Até também, Certo, Aí já fica a dica também, Pra quem tá aí, Né, Já faz a nota também, Pode ser lá na infância também, Né, Ótimo, Gente, Olha, Pra vocês verem, Como a leitura, Ela é importante na vida da gente, É, Tem dois livros que eu li, Lá no ensino fundamental, Que até hoje, Eu não consigo esquecer, Inclusive, Recentemente, Um deles, Eu baixei no meu Facebook, Eu tenho lá, Ele é em PDF, Que eu vou reler, Entendeu? É, É, É bem interessante, É, De uma série chamada, Série Vagalume, E o nome do livro é, Quem manda, Já morreu, É uma história de policiais, Então, A galera que gosta de histórias policiais, Entendeu? E até o próprio título, O cara que escreveu, Foi fantástico, Olha o título do livro, Quem manda, Já morreu, Aí se a gente parar, Pra repetir um pouquinho, Como assim? Como é que a pessoa, Já morreu e ele tá mandando? Não é verdade? Então assim, Eu indicaria esse, Foi um que mais me marcou, O segundo que mais me marcou, Na ensino fundamental, Foi a árvore que dava dinheiro, É interessante, Nós vivemos um sistema muito capitalista, Né? Mas é interessante, A narrativa é bem legal, Então, Quem manda já morreu, E a árvore que dava dinheiro, Ambos, Os livros, São da série Vagalume, Um outro, Já a maiorzinha, Que eu li, É, Que eu, Impossível, Acho que, Todo mundo que gosta de ler, Né? Já leu alguma coisa, De Machado de Assis, E dele, Que eu mais amo, É Dom Casmurro, Certo? Tem resenha do canal, Eu já vi a resenha, Muito boa, Dom Casmurro, Né? Até hoje a gente não sabe, E aí, O que aconteceu, Né? A do traiu, Traiu ou não traiu, Era um tremão agoncoso, Ou não era, Né? Mas vamos lá, Ah, Quem diga até, Eu lembro da época da faculdade, A gente tem um grupo de estudo, Que a galera, Ficava fazendo pesquisas, E a gente descobriu uma tese, De um mestrado, Se eu não me engano, Era doutorado, De um rapaz, Que ele levantou, A possibilidade, De, 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 De ter uma relação homossexual, Na história, De ser de Bentinho, E, Estobado, Né? E aí, A gente ficou, Será? Mas eu não me aprofundei, Não vou, Não vou dizer a vocês, Que eu me aprofundei, Mas foi uma das teorias, Aí que a gente acabou, Ouvindo, Né? Além do, Duda, Tá, A trajetória, Então, Duda, E de Machado, Também, Tem um conto, Que eu amo, Eu acho que é um dos melhores contos, Que ele tem, Que é a Cartomante, Então, Pronto, Se você quer começar por um conto, Pega lá a Cartomante, É um conto, Você já lê, É um conto, É um conto, É um conto, E o final dele, Eu não vou falar não, Lê, Vocês vão ver, E o outro, Que eu gosto, Né? As Mulheres, De Alencar, A Senhora, Pra mim, Né? Apesar de que eu tive, Grande dificuldade, Com essa obra, Em 2017, Eu demorei, Acho que foi 3 meses, Porque eu demorei 1 mês, Mais do que do Casmurro, Sim, Porque eu sei que, Naquela época, Eu ainda estava ingressando, Na literatura clássica, Para a vida, Ao tipo, O que o público lá nos tem, Ela demorei muito mais tempo, Mas ela é fantástica, Ela é fantástica, Porque no final, Tem, Resenha já, Veja aí, Galera, Então, É esse, Quem Manda já morreu, Árvore que dá para o dinheiro, Dão Casmurro, E o conto, A Cartomante de Machado, E Senhora de José de Alencar, E mais recentemente, Eu indicaria, Também, Diário do Farol, Que foi o meu objeto de estudo, Foi o meu objeto de estudo, Na faculdade, No meu PCC, É uma obra de João Baldo Ribeiro, Nosso vizinho aqui, Ayan, Infelizmente, Já faleceu, E é fantástica, Muito boa, Muito, 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 Eu sou meio suspeita de falar, É Diário do Farol, Você olha assim, Meu Deus, O que é isso? Leiam, E depois vocês comentam, E falam aí para o Fernando, Se gostaram ou não, E, Que eu estou quase tentando, O milagre da manhã, Eu estou lendo ele, O milagre da manhã, É um livro assim, De reflexão, É um livro assim, De fazer com que a gente, A gente nesse mundo louco, Que a gente vive, Que o nosso cérebro, Processa muita coisa, De uma vez só, Essa agitação toda, Que não só vocês jovens, Mas a gente também, Já foi contaminado com isso, A gente quer tudo para o agora, É um livro que faz com que a gente pare um pouco, E olhe para a gente mesmo, E dê aquela respirada, E é um livro de história de superação, Vocês vão gostar, O milagre da manhã, Esses eu indico, Com certeza, E os outros, Mas aí a gente não vai, Ter como fazer agora, Bom, Vamos jogar o Pinkie Fong, O que vai ser agora? Vamos lá, É para quem não sabe, O que é o Pinkie Fong, É uma palavra, Eu falo alguma palavra, Ou alguma espinha, Ou mais que uma palavra, Sendo que seja curta, E aí a senhora fala, O que a senhora acha, A definição do que é, Para a senhora, Essa palavra, Tá bom? Primeiro, Português, Ai, português, Minha vida, Minha profissão, Família, Minha base, Água, Vida, Óculos, Óculos, Assim, Se há um coisa, Eu sofro um pouquinho, Eu sei se o meu de grau em casa, Necessidade, Relacionamento, Relacionamento, Respeito, Respeito, Independente da forma de relação, Respeito, Carreira, Carreira, Realização, Vida, Vida, Deus, Em mim, Bom, E por último, Uma frase que me define, Não, 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 Ah, Uma frase que me define, Ai, É como é que a gente fala da gente, Né? Vem tanta coisa, Mente, Uma frase que me defina, Peraí, Agora você me pegou, Acho que você também, E aí, Uma frase que define vocês? Essa aí, Rapaz, Coincidentemente que eu nasci no dia do amigo, Certo? Então, Eu diria que, Eu não diria uma frase, Mas eu diria uma palavra, Amizade, É, Amizade, Agora, Que eu posso me dizer uma frase também, Que inclusive é de autoria minha, Eu gosto muito dessa frase, E talvez ela, Eu falei, Amizade, Sendo uma palavra, Mas a frase, É uma que eu gosto muito, A vida, É a arte de superar obstáculos, Perseverar, E acreditar no amor de Deus, É a metade, É para tatuar, Bom, E uma frase que defina a educação, Em geral, Corte de uma literatura, Uma frase, Que define a educação? Uma frase que defina a educação, Para mim, Eu poderia citar aí, Mandel Canto, E tantos outros aí, Paulo Freire, Mas, Eu acho que uma frase, Que defina a educação, Eu acredito que, Eu vou falar o que eu penso, Para a educação, Eu definiria ela, Como sendo, A essência, Ou a maior riqueza, Que o ser humano pode ter, É, É, O que eu penso, Constrói também, Exatamente, Educação, É a maior riqueza, Para qualquer ser humano, Não é, Não é, Não é, Não é, Não é, Sim, Obrigado, Obrigado, Por ter a entrevista, Eu acho que o povo gostou muito, Porque tem muitas pessoas, Amado, Você tinha gostado, Tem muitos no YouTube, Que também gostam de assistir vídeos, E, De fazer a entrevista, Enfim, Bom, Obrigado pela participação, Obrigado por ter aceitado a entrevista, Porque ela estava com medo do análise, Tá bom, Ela estava com medo do análise, Ele vai me entregar, Ela falou que, Olha, Olha, Agora de câmera não é muito comigo, Não, Eu nem sei como eu quis sair, Eu acho que saiu ótima, Ótima, Aliás, Eu vou até indicar, Ela abriu o canal dele, A literatura de educação, De Liga Portuguesa, Meu Deus, Não, Eu confesso, Eu já tive, Assim, Vontade, Eu até fui convidada, Eu acho que comentei com você, Eu fui convidada, Ano passado, Meu Deus, Não, Passado não, Em 2017, No caso, Em 2017, Um colega meu, Dixon, Professor de literatura, Ele, Português também, Ele tem um canal, E ele, Me convidou para dar umas aulas, De língua portuguesa, Eu falei, Eu vou, Em estúdio, E cadê a pessoa? Eu falei, Eu tive, Qual fernando me convidou, Eu pensei, Ai meu Deus, Fernanda, Não, Professora, Passado de conta, Eu estava na sala de aula, Não sei se eu consegui fazer de conta, Que eu estava na sala de aula, Não sei se eu consegui fazer de conta, Mas, Com certeza, Que tudo que eu disse, Foi fruto do coração, Certo? Foi resultado de 15 anos de trabalho, De amor pela educação, Porque, Eu realmente sou professora, Por amor à educação, Eu poderia ter sido qualquer outra coisa, Mas, Eu quero, Quis, Quero, Sempre eu querer, Ser professora, Entendeu? Porque, Porque assim, Eu acho que, O médico, Ele deve ficar, Em eixas, E quando ele consegue salvar a vida, Realmente, Tudo, Mas, Eu acho que, Inclusive, O médico, Ele só consegue salvar a vida, Porque existe um professor, Professor, Ele não recebeu uma entidade, De se não é o que fazer, Nada, Então, Então, Tem toda uma dedicação, E isso, Salvar vidas, A medicina, Também é um resultado, Da educação, Não é? Então, Eu sou, Extremamente, Apaixonada, Pelo que eu faço, Sou meu, Abeixada, Mesmo, Para isso, Gosto, Gosto, Gosto demais, Agora, Volta, A paixada da câmera, Depois eu vou ver, Como foi que ficou, Viu minha gente, Depois eu vou ver, Por favor, Peguem lá, Com mim, Que a pessoa aqui, É, Não nasceu, Garnet tem lá, As múltiplas inteligências, Mas, Essa eu não desenvolvi não, Viu? Falo que sou a preta do leite, Mas, Deixo pra lá, Deixo, Vamos ver, E essa, Tem alguma rede social, Ou meio que, Eu, Minha gente, Ai, Que velho, Eu tenho rede social, Instagram, Facebook, Procineiazevedo, Arroba, Procineiazevedo, E Procineiazevedo, Esse link, Só que assim, Eu não sou muito de rede social, Sabe? Eu posto algumas coisas, Mas, Se porventura, Vocês mandarem convite, Pra mim, Ou quiserem me seguir, Vocês vão ver, Que eu não posto tanta coisa, Assim, É como, Eu tava falando, Fernando mencionou, Eu já pensei, Até, Começar, Fazer um trabalho, Por exemplo, No Instagram, Algumas postas, Algumas dicas, Sobre língua portuguesa, Sobre produção de texto, Sobre literatura, Mas, Nada que eu tenha, Que estar diretamente, Com a câmera, Entendeu? Talvez, Dessa forma, Eu consiga, Mas, Vocês vão ver, Na minha recepção, Até não tá com a interesse, Não, Eu não sou muito, De paixãoada, Porque assim, Eu tenho, É, Eu sou muito reservada, Eu não gosto, Azeve, Principalmente, Depois, Uma reportagem, Que eu assisti, No Fantástico, A qual eu assisti, No Fantástico, Que, Eles estavam, Num shopping, Fizeram, Uma tenda, Como se o cara, Fosse um buri, Um guru, Perdão, E aí, Eles, Eles, Pegavam as pessoas, Aleatoriamente, Do shopping, E convidavam, Pra ir pra essa tenda, Chegando lá, A pessoa, Dizia o nome, E o que foi que aconteceu, Nessa reportagem, Então, Eu chegava lá, E seu nome, Eu trouxe nele, Eu trouxe nele, Ele já jogava lá, Tipo no Facebook da vida, Na rede social, Então, Quando eles, Abriam lá, Tinha tudo, Que a pessoa, Fazia, Então, Aí, O que aconteceu, Eu lembro que tinha uma moça, Que ela tinha perdido, Acho que era o pai, Ou a mãe, E disse, Aí você perdeu, A sentimentos, Que você amava muito, Aí a mulher, Já começou a chorar, Achando que o cara, Tinha poderes, Né? E aí, No final, Eles derrubam lá, Curtindo, E diz, Olha como a tua vida, Tá exposta, Entendeu? Que eu não sou, Contra a rede social, Pelo amor de Deus, Minha gente, Não é, Só que eu tenho, Eu tenho muito cuidado, Eu não posso, Tem gente que espinha, E poxa, Ah, Tô indo almoçar, Você acaba, Dando munição, Pra quem não, Precisa ter essa munição, Você vai ter curso com o inter, Isso aí vai, Eu nem tenho o inter, Viu? Eu não tenho, Mas só para postar divulgar o canal, Então assim, Então assim, Eu não sou, Uma pessoa muito ativa, Em redes sociais, Uma coisinha ou outra, E geralmente, A maioria das postagens, Que tem no meu face, Sobretudo no face, É quando alguém posta, Alguma coisa que eu estou, Aí me marcam, Aí aparece, A maioria, Raramente eu posto, Mas também quando eu estou inspirada, Eu as vezes escrevo alguma coisa lá, Mas é de regra não, E o e-mail, Eu vou deixar com o pai não, Aí meu, Vai aparecer aqui na tela, E o link vai estar lá na descrição, Certo, Se vocês precisarem, Alguma coisa dessa pessoa, Que vos fala, Estou as coisas, Não é bem qualificada, Mas eu não, Negócio de calamera, Enfim, É isso, Se você gostou do vídeo, Não esquece de se inscrever no canal, Ativar o sininho, Também que é muito importante, E assim, Caso eu receba o vídeo novo, Já recebendo a notificação, Comentar em baixo também, Tá bom? Dá o seu joinha, Isso é muito importante, E assim, Eu sei se você gostou desse vídeo ou não, E nos vemos no próximo vídeo, Até lá. Tchau galera, Espero que vocês tenham gostado, Tchau. Tchau.